Bom dia! Uma grande obra! Começo dizendo que foco é dizer não. Não é minha frase, mas Steve Jobs. Um dos maiores realizadores da humanidade enfrentou uma dura oposição, mas sua resposta era sempre a mesma. Eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia o que estou fazendo? Quando recebia uma crítica, ele ponderava e até alterava o método, mas não se desviava do foco. Eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia? Quando a oposição se tornava feroz, ele se motivava por uma certeza. Eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia? Quando as dificuldades se agigantavam, ele sabia que realizava a missão que o Deus Eterno lhe confiava e reafirmava. Então, eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia? Quando precisava corrigir a sua própria vida, ele confessava seus pecados e mudava radicalmente de atitude, porque sabia. Eu estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia? Se você está fazendo uma grande obra, não pare. Se você não está fazendo uma grande obra, comece. Para que comece a viver uma grande vida. Faça como Neemias, cuja história está no livro que leva o seu nome na Bíblia. Outro profeta que veio um pouco antes, Neemias e Isaías, nos dá as seguintes palavras do próprio Deus. Use todos os recursos que puder para comunicar as boas notícias. Fala de modo bem claro para que escutem. Levante a voz com coragem. Diga com firmeza. O Deus Eterno entrou em ação. Isso está em Isaías 40, versos 9, 10 e 11. Com toda essa pléiade de sugestões, eu me despeço desejando-lhe bom dia!